Roboão, filho de Salomão e neto do rei Davi, foi o primeiro rei de Judá após a divisão do reino de Israel. Segundo a narrativa bíblica, seu reinado é geralmente considerado problemático e negativo por várias razões. Antes de começar essa história, convido você a seguir nosso canal e deixar seu like. Assim, você não perde nenhuma história que postamos. Siga-nos para mais histórias incríveis. Quando Roboão subiu ao trono após a morte de seu pai, Salomão, ele herdou um reino vasto e próspero, mas também um povo cansado e sobrecarregado. As tribos de Israel, especialmente as do norte, já estavam ressentidas com as pesadas cargas de trabalho e tributos impostos durante o reinado de Salomão. Com a esperança de um alívio, elas se reuniram em Siquém para coroar Roboão e pediram-lhe que aliviasse seu fardo. Roboão, desejoso de afirmar sua autoridade, buscou conselhos. Os anciãos, que haviam servido a seu pai, recomendaram que ele reduzisse a carga sobre o povo, prometendo que, assim, ele ganharia a lealdade deles para sempre. No entanto, Roboão prefere ouvir seus amigos e conselhos mais jovens instigaram-no a mostrar força, sugerindo que ele aumentasse ainda mais a carga para demonstrar seu poder. Convencido por esses jovens, Roboão respondeu severamente ao povo, declarando que seu jugo seria ainda mais pesado que o de seu pai. A resposta de Roboão foi a faísca que incendiou a rebelião. Dez tribos do norte, indignadas e se sentindo traídas, se separaram do reino e coroaram Jeroboão como seu rei, formando o reino de Israel. Apenas as tribos de Judá e Benjamim permaneceram leais a Roboão, formando o reino de Judá. Assim, o grande reino unido de Israel, construído por Davi e ampliado por Salomão, foi dividido. O reinado de Roboão foi marcado por conflitos constantes com o reino de Israel. Não só enfrentou problemas internos, mas também externos. Nos primeiros anos de seu reinado, o faraó Sisaque do Egito invadiu Judá, saqueando Jerusalém e levando os tesouros acumulados por Salomão. Esse foi um golpe duro para Roboão, que perdeu não só riquezas, mas também prestígio e estabilidade. Em sua administração, Roboão permitiu que práticas idólatras se espalhassem por Judá. Sob sua liderança, altares e ídolos proliferaram, desviando o povo a outros deuses. Esta infidelidade religiosa foi duramente criticada pelos cronistas bíblicos, que viam nisso a razão dos problemas enfrentados pelo reino. Os anos de Roboão no trono foram uma época de declínio. Ele não conseguiu manter a unidade e a glória do reino que herdou. Ao contrário, seu reinado é lembrado como o começo de um período de fraqueza e divisão. Seus erros, tanto na política quanto na religião, são frequentemente usados como exemplo de como um rei não deve governar. No final das contas, Roboão passou para a história não como um grande líder, mas como um rei que deixou seu reino se fragmentar e enfraquecer, um governante que falhou em compreender e atender as necessidades de seu povo. Sua história é uma advertência sobre os perigos da arrogância e da má liderança.